Bom dia galera, então como vocês podem ver meu laguinho está bastante verde, a gente não consegue nem ver o peixe, não é verdade? Então eu vou fazer a limpeza aqui, mostrar como é simples olha aí como está meu decantador, olha como está meu sampo, sujíssimo e água super verde, a gente não consegue ver os peixes, certo? Então eu vou fazer aqui por partes, como eu estou só, vou mostrando as partes que eu vou fazer e aí vou mostrar para vocês como é que fica após a limpeza, como se faz essa limpeza, certo? Tudo, tudo, como vocês podem ver, tudo está verde, sujo mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa limpeza e talvez em 24 horas a água já esteja transparente, certo? Então fica acompanhando aí que eu vou postando aqui parte a parte para mostrar para vocês como é que fica Pronto rapaziada, já sequei o laguinho, certo? Tirei 70% da água e joguei 30% fora, fazendo uma TPA, escovei todas as paredes do lago com escovão se no seu caso o seu lago for pedra, você pode escovar as pedras, não importa tá certo? Depois que você faz toda essa escovação, você dá uma limpeza guarda a água, limpa o seu samp, onde fica a sua mídia biológica, onde fica o seu cavão ativado e depois para aproveitar a água, certo? Essa água já está verde, mas eu vou fazer uma espécie de peneira e vai ficar água transparentezinha, tá certo minha rapaziada? Pronto, o lago já está todo limpo, as cerâmicas estão limpas, o cavão ativado limpo onde fica a mídia biológica está tudo ok agora eu estou colocando água, certo? Essa água é uma água da caixa, certo? Já está há bastante tempo que ela está paradinha está com uma semana que eu guardei ela para poder colocar não coloque água diretamente da torneira, certo? para não matar seus peixes, pois contém cloro e essa água verde, galera, vai ficar ela vai ficar transparente já coloquei o perlom, certo? Botei duas camadas de perlom o perlom vai filtrar e aí a água vai ficar transparente Pronto, rapaziada já despejei a água que estava no balde dentro do lago despejei a água que eu tinha guardado e agora é só esperar creio eu que a tardezinha talvez já esteja transparente após 24 horas o lago está totalmente transparente, certo? simples, fácil e rápido então rapaziada, prontinho depois coisa rápida são mais ou menos 5 horas da tarde e olha como está a água transparente então é simples, galera é só fazer isso colocar duas mantas de perlom para fazer totalmente a filtragem onde aquela água verde vai ficar todo dia no perlom, certo? aquelas álgadas verdes vão ficar no perlom e fazendo a limpeza então é isso aí, galera espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever no canal deixar o like então... então... e aí e aí e aí e aí e aí